Agora o clima nas eleições do Inter esquentou de vez e de fato ganhou peso o pleito eleitoral que vai acontecer no próximo sábado e definirá entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo quem será o presidente do Inter e um pedido de debate vai gerando muita polêmica no bastidor. A gente fala sobre a reapresentação do Inter no CT Parque Gigante com um golaço espetacular de um jogador que você não esperava fazer esse gol e também a despedida que está muito próxima de acontecer o interesse de três mercados para tirar Charles Arangues do Internacional e o primeiro reforço que está muito próximo de fechar com o Inter para 2024. Fala minha rapaziada sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Lucas Dias Repórter e a gente vai falar muito do que foi esse dia 4 de dezembro no noticiário do Internacional com Charles Arangues interessando três mercados. Eu vou falar qual a chance real dele deixar o Inter Nacional e esse assédio que alguns titulares do Inter vêm sofrendo nesse final de temporada 2023. O treinamento, a reapresentação no CT Parque Gigante com um golaço que eu vou mostrar aqui para vocês e com um jogador que está muito próximo de se despedir do torcedor do Internacional. O pleito eleitoral pega fogo com pedido de debate e algumas polêmicas nas redes sociais e a gente ainda fala sobre o primeiro reforço para 2024 que está próximo de fechar com o Inter. Mas antes disso não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, onde a diversão acontece, vai lá, transforma um jogo que às vezes parece até chato em uma diversão, jogando dinheirinho para brincar e, claro, ganhar um retorno. Quem sabe ganhar uma graninha, mas não vai jogar o dinheiro que tu paga do aluguel, o dinheiro do leite das crianças, não, não é nada disso. É para tu botar a graninha que sobrou ali, 5, 10, 2 pila para tu brincar e se divertir lá na KTO e tornar todos os jogos mais emocionantes. Use o código Dias para tu ganhar 20% de freebet e ganhar lá 20% de freebet nesse teu primeiro depósito. Por exemplo, botou 100 reais de depósito, com o código Dias tu ganha 120 para brincar lá na KTO, tá certo? Bom, começando nesse dia 4 de dezembro pelo treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante, o treino mesmo foi com portões fechados, mas a gente viu boa parte do aquecimento, 15, 20 minutos, reapresentação do Inter depois da vitória contra o Corinthians no sábado lá em São Paulo, por 2x1, o Inter nono colocado no Campeonato Brasileiro, joga na última rodada contra o Botafogo 9x6 no Beira Rio, para manter pelo menos essa posição na tabela de classificação. não consegue chegar pela pontuação mesmo à oitava, mas tem que ficar na nona aí, premiação, enfim, eu até vou trazer mais detalhes sobre a premiação na sequência aqui no canal. Bom, em relação a esse treinamento tem uma novidade bem importante, Johnny, volante, que está muito próximo de deixar o Inter, já fechou com o Real Betis, o Inter vai pegar entre 6 e 6 milhões e meio de euros pelo volante norte-americano de 22 anos e vai manter ainda o percentual, tem gatilhos que podem bater 7 milhões, 7 milhões e meio dessa venda para o futebol europeu, para o Real Betis da Espanha. O Johnny teve uma entorce no tornozelo direito, ficou fora do jogo contra o Corinthians, mas correu ao redor do gramado com os titulares, atividade de reapresentação, os titulares só correm, ficam na academia, o Arangues nem foi correr, ficou na academia e depois eu vou falar, inclusive, sobre Arangues para 2024, se fica ou não fica, mas o Arangues foi o único a ficar na academia, mas não preocupa para o jogo de quarta, 9x6 no Beira Rio, contra o Botafogo. E treino que ficou bastante destacado, porque na parte fechada o Inter divulgou alguns vídeos de um trabalho de finalização que foi realizado. E vocês estão vendo aí na tela um golaço de Tauan Lara, lateral esquerdo do Inter, reserva do René, reserva do Dalbert, hoje terceira opção na hierarquia, dá para dizer que até quarta, porque o Nico Hernandes hoje estaria acima dele, é zagueiro de origem, mas também pode atuar na lateral esquerda, esse gol do Tauan Lara chamou bastante atenção na atividade de hoje. O Johnny deve ser confirmado no time quarta-feira, então a única mudança em relação ao jogo contra o Corinthians é a volta do Johnny ao meio de campo titular e o Bruno Henrique indo para o banco de reservas, tá certo? Bom, no noticiário do Inter também, nesta terça-feira, chamou muita atenção a questão política, obviamente. No sábado, dia 9, estaria inclusive no Pátio do Beira Rio. Você que é sócio, inclusive, estiver lá, quiser trocar uma ideia, vou estar ali na frente no Pátio do Beira Rio, na frente do Gigantinho, na transmissão pela Rádio Bandeirantes, a gente vai estar fazendo a cobertura das eleições do Inter na Rádio Bandeirantes, também vou trazer muitos detalhes, estou trazendo aí já há muitos meses detalhes sobre essas eleições do Inter aqui no canal. Bom, hoje a gente teve um episódio bem interessante, porque se cobrava muito, eu até falei aqui no canal no final de semana, depois de uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos, candidato à eleição, de que ele só daria, só faria um debate, participaria de um debate eleitoral nessa última semana até a definição das eleições no sábado em canais que fossem completamente imparciais. E essa ideia, pelo visto, se maturou, porque a Chapa 1, chapa do candidato à reeleição Alessandro Barcelos, publicou, vocês estão vendo aí, um tweet hoje à tarde, colocando que a Chapa 1 protocolou, hoje pela manhã, na presidência do Conselho e na comissão eleitoral, uma proposta de debate entre as duas chapas para o Conselho de Gestão, com a data no dia 7, quinta-feira, após o término do Campeonato Brasileiro. E aí ainda dizem nesse tweet, nessa nota, basicamente. Somos pela transparência total e temos um projeto claro para os próximos três anos. Os sócios têm o direito de comparar quem tem proposta, conteúdo e realizações concretas. É hora dos candidatos prestarem contas do que já fizeram, sem medo da verdade. Vamos seguir em frente pelo Inter e pela torcida. Bom, então, para a gente resumir, a Chapa de Alessandro Barcelos, o candidato à reeleição, atual presidente do clube Alessandro Barcelos, quer fazer um debate com o Roberto Mello, candidato da oposição, no Conselho Deliberativo do Inter. Procurei mais detalhes, envolveria também não só a participação da imprensa para cobrir, enfim, para transmitir nos seus veículos, mas também fazendo perguntas, questionamentos. A partir disso, eu procurei o candidato Roberto Mello, a sua assessoria. Eles têm uma agenda praticamente definida já para essa semana. Eu estava tentando uma entrevista aqui no canal, acho que não vou conseguir. Então, eu torço para que tenha um debate para vocês ouvirem aqui no canal também os dois candidatos, mas eu ouvi da assessoria do Roberto Mello que ele tem uma entrevista com um baldaço agendada para o dia 7 à noite. Não há tendência e nem movimento para que isso mude. Então, acho que a gente não vai ter esse debate, mas isso esquentou muito o cenário eleitoral do Internacional, o candidato à reeleição, Alessandro Barcelos, chamando Roberto Mello para esse embate de ideias para esse debate, que eu acho que é importante, agrega o sócio, porque o Roberto Mello também quis esse debate, não foi aceito em determinado momento pelo Alessandro Barcelos. Agora, a Chapa 1 também quer. Vamos ver se a gente terá. Eu acho que é importante para o associado, para todo mundo, conhecer as ideias dos dois candidatos. Tá certo? Bom, pessoal, avançando aqui no canal, vamos... Bom, pessoal, avançando aqui nesse vídeo, quero falar de mercado de transferências. Antes disso, convido vocês para assistirem o vídeo da tarde, em que eu falei de uma das joias do elenco do Internacional, Gabriel Carvalho, que está na mira do Arsenal da Inglaterra. Eu trouxe mais detalhes sobre isso no vídeo da tarde. Assistam, tá? O primeiro link que vai estar nos comentários aqui, o primeiro comentário que eu vou deixar fixado, tem o link do vídeo para vocês assistirem. Tá certo? Bom, avançando para mercado de transferências. Algumas informações importantes desta terça-feira. Primeiro, uma informação do meu parceiro, Jeremias Werneck, muito bem informado, repórter de GZH e também da RBS TV, envolvendo o Charles Arangues. O volante chileno teve procuras recentes para retornar à Universidade de Chile, tá? E também teve procuras do futebol mercado do México e da Argentina. Não há proposta oficial feita nesse momento e não existe nem tendência de que o Charles Arangues deixe o Internacional, não é a vontade do jogador e muito menos do clube. O Arangues, desde que retornou ao Inter aí, fez 31 jogos, ficou um longo período afastado, ele chegou para o pré-contrato e o Inter conseguiu antecipar a liberação dele lá do Bayern Everkjusen. Ele se recuperou muito bem, é titular, segundo volante hoje, atuou até como o primeiro e o Bruno Henrique de segundo contra o Corinthians de Mano Menezes e jogou muita bola no jogo do final de semana. Então, assim, são procuras normais nesse final de ano, final de temporada para jogadores com mercado que nem o Charles Arangues, volante do Internacional. Universidade de Chile, pensando em repatriá-lo, o futebol mexicano e o futebol argentino. Ele tem um contrato com o Inter até meio de 25. Não há uma tendência de que ele saia, não há proposta, mas é importante a gente trazer a informação aqui porque existem mercados que estão interessados e quem sabe ali na frente possam acabar fazendo uma proposta pelo Charles Arangues, mas não é ideia dele e nem do clube uma saída nessa temporada, tá certo? E a outra informação que é importante é sobre chegadas para 2024, porque o Inter está muito próximo de fechar a contratação do Bruno Rodrigues, atacante de 26 anos, que pertence ao Tom Bense de Minas Gerais e que está emprestado ao Cruzeiro. O Cruzeiro faz a última rodada, assim como o Inter, às 9h30 na quarta-feira e é bem possível que até o final dessa semana, ou até um pouquinho ali depois do resultado da eleição, seja confirmada essa contratação. O Bruno Rodrigues está acertado. Quem estava negociando era o atual presidente Alessandro Barcelos. Talvez ele deixe já a situação encaminhada até no caso dele acabar não sendo eleito, reeleito nesse caso, para o próximo triênio, para o Inter já ter um primeiro reforço para apresentar no início da próxima temporada. Sobre valores. O que eu tenho que é um valor que não está batendo naqueles 4 milhões de euros, 21 milhões, 20, 21 milhões de reais. É um valor abaixo disso, mas não é um valor tão baixo. Seria ali entre 14 e 15 milhões de reais que o Inter pagaria pelo camisa 9 do Cruzeiro. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui que eu volto para falar mais do Colorado. Tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.